Música Esse paulistano já demonstrava interesse pela arte da gastronomia quando ele era muito pequeno. Na adolescência ele passou a maior parte do tempo dentro do restaurante de sua mãe. E ainda indeciso em relação a profissão, iniciou os cursos de administração e de publicidade. Mas ele sabia que seu destino estava mesmo voltado para a gastronomia. Então com garra, com dedicação, ele fez inúmeros cursos, aprimorou seu paladar, fazendo com que o requinte e a harmonização de seus pratos dessem forma a cardápios impecáveis e originais. Hoje não vai ser diferente, porque o nosso espaço gomedo todo seu aqui estará impecável e original também com as criações do competente Grand Chef Anderson Peixoto. Boa noite Anderson, obrigado por ter vindo meu irmão. Boa noite. Como é que você está? Estou bem, graças a Deus. A gente está falando de harmonização. Prazer também. Obrigado, prazer meu. Tanta coisa boa, meu Deus. Olha o misanplaço do homem. Sim. Bom, você comanda os fogões do Adeu Cuisine. Adeu Cuisine. Muito bem. As criações exclusivamente finalizadas com ingredientes da nossa terra? Sim, sim. Sempre? Sempre. A gente sempre está buscando. Eu e meu sócio que está dividindo a panela comigo também todo dia. Que é o bonitão que está ali, né? O bonitão que está ali. Chefe de cozinha também. Então a gente está sempre buscando ingredientes brasileiros, regionais, buscando pra trazer pra alta gastronomia esses nossos aí que também tem bastante colorido, bastante vida. Você sabe, Anderson, quando vem os chefes estrangeiros, principalmente os franceses, eles descobrem a nossa gastronomia aqui, os nossos produtos, e resolvem fazer a gastronomia deles, claro, com a base da técnica francesa, mas usam tudo o que é nosso. E eu estou vindo aqui, o mise en place. Tem uma variedade. Tem até cachaça aqui. Em homenagem ao Dan. Hã? Farofa com cachaça. Rapaz, olha, no nariz é impecável, hein? Sim, muito boa. Cachaça é uma cura. Hoje é um must na Europa, isso fora daqui do Brasil é maravilhoso. O que você vai fazer com tanta coisa? Hoje nós vamos preparar um cupim. Cupim? Cupim, uma carne gordurosa, saborosa. Sem dúvida. Acompanhado com purê de mandioca e queijo manteiga, temos ali. Uma farofa com cachaça e um vinagrete de pimenta cambucinha. Puxa vida! O Dan estava falando que cachaça ele não bebe, porque ele come com farofa. E hoje vai comer. Vai comer com farofa. Dan, se ele estiver por aí, ele ouviu, né? Vai comer hoje cachaça com farofa. Sim. E pirê de aipim. Pirê de mandioca. Macaxeira. Isso, macaxeira. É aipim. É aipim. É aipim. Agora, que bom que hoje não é de mandioquinha. Todo dia é de mandioquinha. Mandioca. Todo dia. Hoje é... Mandioca. Mandioca. Que coisa boa. Bom. E temos as sobremesas também para finalizar. Um brulezinho? Creme brule, cupuaçu e o de pequi.